Música Música Ele mora, ele dando dano Pra pegar o fita aí Bora Animal, mano, animal Pode voltar, pessoal Vermelho Vem, vem, vem. Ele vai voltar. 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 Volta, 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 volta. Caralho, o Dilma ficou olhando a porra do caveirinha. Você viu ele moscando ali? Entendi. Vamos passar por você de lado e lado, meu. Vai tomar. Ô Bruno, você não viu o caveirinha, não? Eu juro que o caveirinha é nosso, mano. Você ficou olhando, caralho? Não, jurei que o caveirinha é nosso. Fui fudido a faixa, caralho. O caveirinha é do amarelo. Tomado. Bora. Alemão, não é por isso que nós não vamos passar naquele lugar ali. Vai tomar. Fui fudido. Ó, os amarelos estão ali já, velho. Agora fudeu ali. Agora fudeu nessa posição ali. Os caras estão na moita ali. A moita é grandona. Ó, a bolinha vindo aqui. Agora fudeu a posição ali. Porta mole. Por dentro, né? Vou dar a volta. Mas vai estar lotado ali também, né? Ó, a galera saindo inteiro. Saindo em peso aqui do... Podia dar a volta no descampado e catar aqui pelas costas. Mas não, os caralhos. Não, o descampado está lotado também. Vamos subir pra dentro do galpão aqui. E está saindo uma galera morta aqui. Eu não sei se estava trocando na porta ou do outro lado de dentro. Essa mina da Egg House aqui na hora. Cadê minha cunhada, hein? Cadê a porta aqui, ó? As lactinas ali, dali? Pode, pode? Pode, pode, pode. Vamos subir. Vai pra dentro. Pode estar mole? Não, pode pegar aqui. Não. Aqui dá pra subir. E se subir aí, será que está vazio? Vermelho, né? Vermelho, nossa. Nossa, aquela. Não. E aí? Gás. Gás. Hã? Gás. Nossa, está lotado deles no gás. Gás e... Gás e... É o pão do lado. Ó, eles estão indo pra esquina aqui. Caraca. Esses caras. É tão bonita que eles ficam com eles. Estão vendo tudo pra esquina aqui, ó. Já estão na parede aqui, ó. Eles já estão tudo na parede aqui. Daqui dá pra televisão. Dá pra televisão. Dá pra televisão. E aí? E aí? Ó, eles estão tudo na parede aqui já. Aqui na nossa esquina. É, tem que estar em geral aqui. Eles já estão aí. Já avançaram. Deu pra ver da janela ali de dentro. Eles não vão pro cara que eles estão trocando ali, ó. Estão trocando ali, ó. Estão trocando ali, ó. Estão trocando ali, ó. É. Talvez se ir pra lá, hein. Isso. Dele. Sou um. Vai ficar tão bom aqui, hein. Vou pegar uma força aí, ó. E aí? Quem entrou ali com ele. Vou sair aqui, eu vou pegar uma força. Quem entrou ali, ó. Ô, Tripo, ó. Será que a gente acha a branca? Aí é branco ou é azul? É branco, Felipe? O Cleber tá aqui na porta mole. Vamos lá, eu vou lá com ele. Vou por dentro. Mas como que ele chegou na porta mole? Eu tava lá com ele. Ah, vamos por dentro, vamos por dentro, mas a gente tem que tomar. Essa é uma galera de novo lá, vamos ficar sequindo. Então, só que eu quero descer logo pro sub, porque não tá dando jogo ali, mano. A gente vai pro sub e o pior é que a gente já não sub, eu falo nem vermelho. E o bloco respondeu, eu vou lá com a outra, eu vou lá. Eu vou tentar. Tá falando na pera, vai lá, cara. A quantidade tá boa. E aí, vai lá, vai lá. O Cleber já não tá mais aqui não. E aí, vamos pro sub logo? Vamos descer? Como é que tá o sub aí? Descer por aqui, tem velho, tem que fazer um marinha aqui. Os caras tão avançando, velho. Olha aquele arbusto ali, já tem uns cinco deles atrás. Põe mira aí, põe mira aí, que estão entrando. Mais pena, mais pena. Não, não, lá na moita, gradona. Não, lá na moita, gradona. Ah, mas não, queira e figura. Lá na ultimitinha, amanhã. Não, não tem passagem, não tem passagem, não tem passagem, não tem passagem, olha aqui, olha aqui, olha aqui, essa porta ali. Pegou? Peguei. 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 Peguei aqui, mano, tem uns por baixo. Não mata, não mata, ali tem rosto, eu não mata. Tá vendo, não mata? Não, tô vendo. Lá na moita, gradona, né? Tá mirada, tá mirada, pegada. Sai e atira. Não dá. Tem na moita grande aqui na frente também, aquela do lado do banheiro. Nossa, cê. Olha o filho pegando ali. Não dá, não dá pra segurar. Ô, Mad. Não dá a volta? Olha, gente, a saída do sub tá tudo testada. Tô ligado. É, tá por cima. Brunão, cubo. Hã? Não dá a volta pelo cubo. Cai lá do outro lado. Ô, Flávia, ali. Vamos, Flávia. Eu vou dar a volta do cubo. Vamos, Krebs. Vamos dar pro cubo lá. Na terceira moita. Eu tava atirando nele também. Fui na galera na moita, né? Tinha até um RPG aqui, mano. Olha, Valério, hoje é... Hoje é só brincadeira. É. Muita gente, muito confuso, muita bagunça. Highlander a roda. Highlander pra caralho. Caveirão é nosso. Eu acho que é das mercenárias, Caveirão, hein? Eu acho que é mercenárias, hein? Das mercenárias, hein? Não, pô, não é. Não tá tendo jogo mercenário. É nosso. É nosso. Na dúvida, eu não estou. Ele tinha morrido. Tá de porra, vai ver. Nossa. Nossa. E o medo de sair uma rajada agora? Eu até virei de porra. E o medo de sair uma rajada? Vamos seguir essa porra aí. Opa, Caveirinha, Caveirinha. Caveirinha. Moio, senhor. Vixe, come a Caveirinha, vem. Não, virou, virou. Não, não virou, não. Não. Vem. Tá vindo, vai. Vai acabar. Vai pegar todo mundo ali agora. Opa, Bruno. Ó, lá na moita, lá. Ó, não chega. Chega. Corta a moita e chega. Vamos, 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 vamos. Descampado, mede. Cubo. Ah, porra. Cuidado, cuidado. Ó, lá no cilindro. Lá no cilindro. Cuidado. Ô, mede. 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 Tá bom. Cilindro. Toc, tí, tí. Toc, tí. Toc, tí. Basta, tí. Basta. Olha aí, você viu onde é que está? Ô, Cláudio! Ó, avançaram, avançaram, avançaram! Peguei, caralho! Passou um, passou um! Nas costas, Beto! Descer aqui, Sniper! Peguei, peguei! Aí, daqui até lá! Peguei aí, ó! Peguei aí, ó! Peguei lá! Peguei lá! Peguei o caveirinho aí! As costas aí! O caveirinho desembarcou alguém nas costas? Você quer ver o Sniper aí? Tem Sniper lá dentro, só! Sniper? Vamos avançar, gente! Vamos avançar! Vamos, vamos, vamos! Avança, avança, avança! Vai lá, vai lá! Deixa eu ver se... O que é essa foto? Ô, Matrix! Peguei! Peguei ele, velho! Vamos avançar, ô! Vamos avançar, vamos avançar! Olha ele lá tirando! Sai daí! Sai daí! Olha ele lá tirando! Olha ali, ó, Matrix! Lá na esquina do banheiro também tem! A gente tem que ganhar aquele tonel lá, ó! Olha lá, vamos ganhar aquele tonel! Olha lá, passou um correndo! Fica na frente dele! Olha lá o cara que cai lá! Olha a cara que cai lá! Sai, 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 sai! Sai lá, mano! Olha lá, olha lá as costas ali lá! O cara não morre, velho! Você viu, velho? Não morre, não morre! Tá tirando as costas dele e o cara não... Olha o caveirinho! Ué, ele pode ir escoltar! Volta! 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 Ô, não pode escoltar assim, meu! Caveirão fechou! Caveirão fechou! Caveirão fechou! Avança, avança, avança! Avança! Cuidado na esquina do banheiro! Esquina do banheiro! Calma, avança, avança! Crapa, avança! Crapa, avança! Crapa, avança! Crapa, avança! Calma, avança! Tinha, deram, acima do taco! Eu acabei de ver! Crapa, avança! Ô, mas tá certo o caveirinho da descoltação com os caras? pode 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 tinha falado que não né falaram que não podia então o caveirão já encostou nele ali já queimou todo mundo a esquininha ali pede o caveirinho o caveirinho vai voltar o caveirão abriu tem dois atrás do caveirinho tem dois atrás do caveirinho mas o caveirinho tem dois hein foi bom ae garoto olha o caveirinho olha o caveirinho olha o caveirinho agora fudeu corre corre, vira direto volta, volta que ele vai voltar pra cá corre, corre, corre vira, vira, vira vira, vira vira, vira tá rodeando aqui ó Caverinha Caverinha foi lá pro fundo, eu acho que ele vai desembarcar lá no fundo, mano Então, tem que ir pra lá É lá nos fundos, lá O caverinha vai desembarcar nas costas Ele desembarcou? Caverinha desembarcou? Caverinha desembarcou? Caverinha desembarcou, vem aí Fica ligento, ele tá desembarcando gente aí Beleza Tá seguro, tá seguro E aí? Olha o caque ainda não Duas vezes já chega lá em cima e volta correndo, velho Caralho, corri agora, hein Dá pra avançar de novo, mano Vai galera, avançar aí, ó, caverinha Não, não, é que eu não sei, ó Fique voltando, fique voltando Ó, na esquina do banheiro, na esquina do banheiro Segura aí o banheiro que tá vindo Banheiro, tá tendo confronto dentro do banheiro Tem dois nossos, tem dois nossos É nosso aqui? É nosso, tem dois aí só Vip, cadê o vip? 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 Morto, 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 morto Tá bom, tá bom, tá bom Passar em baixo. Passar em baixo. Ficou cedo, tá tranquilo. Só cuidar da sua perna. Não passa mais nenhum não. Acho que nem precisa. Fica, fica, fica. Tem que virar uma porta aí, velho. Cuidado com a porta da direita aqui, viu? Essa aqui, ó. Pode ir para. Rapaz, deixa a gente entrar aqui. Porto! Porto! Porto passando! Chegou, velho! Porto! 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 Porto!